O Vento Feito Pelo Povo 150 modelos Mais de 20 mil votos E escolhido pelo povo Conheça o novo manto de 2020 Acesse agora mantodopovo.com.br E compre já o seu Boa tarde O Vento Feito Pelo Povo Então Vimos trabalhando Após essa pandemia A cada dia Forte para chegar O mais pronto possível para a Série C E Sabíamos que não ia ser nada fácil O primeiro jogo de tanto tempo Para ir pegando o ritmo Se adaptando a cada vez mais ao jogo E foi um jogo treino bom Para Tanto a equipe que começou Jogando E quanto a segunda equipe Próximo Boa tarde E como a primeira vez E como a primeira vez E quando a primeira vez Então E como a primeira vez Deve ter feito o ano E como a segunda vez E como a primeira vez É o mesmo E assim A gente Toa E como a primeira vez Olha, a expectativa muito boa para mim, às vezes bate a ansiedade de querer jogar um primeiro brasileiro profissionalmente, e espero estar pronto, poder jogar minha equipe, conquistar tão esperado acesso, que nosso principal objetivo era subir de divisão para a Série B. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vem ajustando cada vez mais a equipe, se entrosando. E quem chegar, vai chegar sempre para somar, será bem-vindo à equipe. Vamos escolher da melhor maneira possível. E quem chegar, chega para nos ajudar a conquistar nossos objetivos. E quem chegar, chega para nós. O problema não estivesse por ali? Sim, como você disse, principalmente as jogadas se constroem pelo meio. E sim, quem chegou são muitos bons jogadores. Vem para nos ajudar, vem treinando bem. E cada dia mais vamos nos entrosar, vamos sempre estar bem. Mostrei-nos para chegar nos jogos o mais preparado possível. E a questão disso aí, sempre o entrosamento, ajuda muito com o meio, o lateral, o ataque. Tudo fica certinho. Próximo. Tales, boa tarde. Paulo Massadi, Rádio Aliança 1090. A diretoria do Vila já até confirmou que busca a contratação de um centroavante. Um ou dois, pelo menos. A torcida do Vila vem sofrendo com a questão da falta de gols do time. Não é só nessa temporada, quando eu estava tendo o campeonato goiano, como nas anteriores. O fato de você ter... De gols de atacantes? Boa tarde. Pode repetir a pergunta, porque deu uma interferência. Em relação a você e o João Pedro ter feito os gols. O João é um jogador de meio campo, mas que atua como atacante de beirada às vezes. E o torcedor vem reclamando da falta de gols de atacantes, não só nessa temporada, mas em temporadas anteriores. Se vocês terem feito esses gols, mesmo que tenha sido no jogo treino, isso tira um pouco da pressão de vocês lá da frente? Olha, assim, no meu ver, tanto o meio, tanto o ataque, sempre tem que chegar à frente para poder finalizar ou dar um passe para gol. E tira sim, ajuda sim, vem nos ajudando bastante no entrosamento, estamos nos entrosando cada vez mais. E quem chegar, como eu falei, chega para somar, chega para ajudar a equipe. E todos nós temos só um objetivo. Próximo. Thales, deixa eu voltar lá na primeira pergunta da coletiva, na pergunta da Vitória. O Bolívar gostou do resultado, da confiança para o trabalho. Ele ressaltou a situação dos setores estarem mais juntos, houve uma aproximação. Mas você, Thales, o que você viu de melhora no Vila Nova em relação ao período antes da pandemia? Olha, como ficamos tanto tempo sem jogar, nossa equipe foi bastante intensa na partida, um se ajudando, e então foi um entrosamento bastante bom, no começo foi um pouco desentrosado, mas foi até pegando, foi no segundo tempo também, quem entrou, entrou bem para caramba. E olha, nosso time está bem, vamos cada dia mais se ajudar para conquistar nosso objetivo. Ô, Thales, é Humberto, aqui da PUC-TV. Sábado, o próximo jogo do Vila Nova é contra o Atlético, que já voltou agora, pós-pandemia, no mesmo ritmo de antes. Apresentando o bom futebol, goleou o Goiânia, time que promete até surpreender na Série A. É um teste interessante para o Vila, ou você acha que o time poderia enfrentar adversários de menos expressão? Boa tarde. Sabemos, sim, da qualidade do Atlético, e nossa equipe também está preparada para poder enfrentá-lo, sim. E serão, acho que serão um muito bom preparo, tanto para a gente, tanto para eles, que serão duas equipes muito competitivas, querendo sempre o melhor da equipe. Boa tarde, Thales, aqui é o Guilherme, do Globosport.com. Você citou que vai disputar a segunda vez na Série C, a primeira vez como profissional, que era 16, 17 anos, era bem novo. Como é que é para você começar uma competição, ir para o seu primeiro brasileiro como profissional, sendo treinado pelo Bolívar, que aposentou como jogador há pouco tempo, ainda tem muito essa questão de ter o contato como jogador, a cabeça de jogador, mas um cara que foi campeão da Libertadores duas vezes, consagrado em campo, ganhou muito título. Como é que é para você esse misto entre estar começando e ser treinado com um cara que ganhou muito e estar começando como técnico? Boa tarde. Para mim é uma expectativa muito boa, de ser treinado por um campeão, que vem nos ensinando no dia a dia sobre maneiras de trabalho, de desempenhar dentro da equipe. E assim, espero que seja meu primeiro campeonato brasileiro e que possa se tornar inesquecível, com tão sonhado acesso. Próximo. Acabou? Um voto feito pelo povo. 150 modelos. Mais de 20 mil votos. E escolhido pelo povo. Conheça o novo manto de 2020. Acesse agora.